na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabelereiros, J.B. Sérvice, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente a. O principal de Viração do Oeste e aconteceu essa noite, uma sessão onde o secretário de saúde veio responder algumas perguntas, tanto da população de Viração do Oeste também, como dos vereadores. E você vai ver agora na íntegra, alguns pontos que aconteceram aqui, e os vereadores falando sobre o assunto. Estamos com a vereadora Vitória Ávila. Vitória, você que fez as perguntas para o secretário de saúde, ele que atendeu aí o ofício do vereador Fransuelo, como você viu e também a Câmara dos Vereadores viu essa situação hoje aqui na Câmara Municipal? Bom dia a todos telespectadores aí do canal Namira do Cleito. Hoje mais cedo, nós nos reunimos, a mesa diretora, juntamente com o vereador João Galim e vereadora Donané, para elaborarmos perguntas que inclusive são indagações até da população, para fazermos aí ao secretário de saúde. Fizemos perguntas relacionadas ao fechamento do centro de covid, vacinação e também ao hospital HSG. E o que foi respondido? Vocês estão satisfeitos com a resposta do secretário de saúde? Então, eu ainda permaneço com o meu pensamento de que o centro de covid tinha sim que permanecer aberto, mas como já foi dito aqui, é uma decisão do poder executivo, foi decidido aí pelo secretário de saúde, juntamente com o conselho municipal e demais profissionais da área da saúde. O que você tem a dizer nesse momento a toda a população que esperava algo mais do secretário e retornar o centro de covid para a população? Olha, quanto vereadora, já fiz aí ofício, fiz indicação para até colocar o centro de covid em determinado local, para que não seja fechado. Minha parte quanto vereadora de solicitação estou fazendo, demais vereadores que pensam igual a mim também já fizeram solicitações, só que como o secretário até já disse na rádio e aqui em tribuna, foi uma decisão que ele, juntamente com o conselho e profissionais da saúde, decidiu. Nesse momento estamos com o vereador Fassoeiro, vamos falar dos projetos de lei que foi aprovado essa noite. Foram aprovados dois projetos de lei de minha autoria, um que trata sobre a entrada de pessoas à lei à escola, ou seja, aquelas pessoas que não são alunos da escola, ainda entraram na escola sem ser acompanhadas. Agora a pessoa terá que ser acompanhada por um profissional da escola, para nós evitarmos aquilo que aconteceu lá em Saudades, em Santa Catarina, aqui no nosso município. Não queremos que uma tragédia é aquela, de repente, sem proteger a vida do meu filho e do seu filho. Também aprovamos outro projeto de lei que trata sobre a venda casada, uma prática muito comum, em corriqueira, nas instituições financeiras, onde a pessoa está contratando empréstimo, financiamento, ela tem que fazer um seguro de vida, um tiro de capitalização, então ela vai ter que colocar agora um cartaz na agência bancária dizendo que venda casada é crime com o telefone do PROCON. Eu acredito sim que nós vamos minimizar esse dano na sociedade, porque as pessoas que comprarem o seguro de vida ou a justiça de capitalização, ela vai ter certeza que está adquirindo um produto. O parceiro também foi indagado aqui a segunda dose para os profissionais de educação que votam as aulas do município. Como ficou essa resposta? Nós já temos aí, as escolas estaduais já retornaram e de 23 retornam as escolas do município. Indagamos o secretário sobre isso, ele disse que vai ver a possibilidade já está fazendo. Comorbidades já tomaram, segundo o que o secretário nos colocou aqui nessa noite. Algo mais de formar a sociedade de vereação do Oeste, vereador? Ele informa a sociedade de vereação do Oeste, que nós estamos trabalhando, fiscalizando, fazendo aquilo que determina a legislação referente ao cargo de vereador no qual eu ocupo nesse momento. Então, até o dia 31 de 12 de 2024, a população terá nessa casa de lei um vereador combativo, que fiscaliza, que cobra, um vereador que ajuda muito o poder executivo, trazendo recursos para o governo do estado, governo federal, para ser aplicado aqui em nosso município.